Como cuidar de seus rins e bexiga? A cada 3 dias devemos dar um descanso aos nossos rins e evitar aqueles alimentos que os irritam. Além disso, é importante aumentar o consumo de verduras cruas e suco de vegetais. Os rins e bexiga são dois órgãos essenciais em nosso corpo. Não são básicos apenas para o sistema urinário, mas também formam parte do sistema linfático, atuando junto ao fígado para eliminar toxinas de nosso organismo e eliminar resíduos que se encontram em nossas células. Quando falamos de toxinas, por exemplo, devemos considerar como somos habitualmente vulneráveis a esses alimentos externos e internos. Nossa corrente sanguínea pode ser invadida por esses elementos, Não apenas pela toxina dos alimentos, pesticidas e inclusive elementos da contaminação ambiental, como também por nosso estresse, situações de ansiedade onde substâncias negativas de nosso organismo aumentam. Os rins e fígado são básicos para vencer essa batalha contra as impurezas, Assim como a bexiga, recipiente essencial por onde eliminamos a urina, que sempre deve estar em bom estado e protegida para evitar as habituais infecções. Problemas mais comuns dos rins e bexiga Problemas de controle vesicular, incontinência ou déficits na retenção, Infecções, dificuldades para frutar o sangue corretamente, Mudanças na parede e na bexiga, já que não se pode reter tanto urina como antes, Bloqueio da uretra Quando devo consultar um médico? Mediante qualquer sinal de infecção urinária, quando temos febre, calafrios, vômitos e cansaço extremo, quando sentimos vontade de urinar de forma contínua, quando sentimos dor ao urinar. Dicas para cuidar dos rins e bexigas Cuidar de nossa alimentação é algo básico, essencial para manter a saúde dos rins e bexiga em bom estado. Por isso, a seguir, indicaremos algumas dicas que influenciarão diretamente na alimentação e serão benéficas para essa finalidade. Limpar os rins e bexiga a cada 3 dias Se a cada 3 dias dermos um descanso nos nossos rins, estaremos aumentando seu tempo de vida. E bom, funcionamento e além disso, protegendo a saúde de nossa vestida. Mas como fazê-lo? De um modo muito simples, a cada 3 dias eliminaremos de nossa dieta os seguintes alimentos Café, álcool, bebidas açucaradas e gasosas, alimentos com altos teores de proteínas e sal. Essas substâncias são muito irritantes e fazem com que nossos rins trabalhem o dobro. Sucos adequados Suco de amirtilo, seu poder antioxidante e protetor do sistema imunológico, evita infecções e impede a aderência de bactérias à parede da bexiga. Além disso, é depurativo. Por isso, é importante que o consumamos diariamente, se possível. Suco de cenoura, além de muito saboroso e refrescante, é ideal para purificar o sangue e facilitar o trabalho dos rins. Suco de uva, é uma fonte maravilhosa de minerais. Nós ajuda a eliminar o ácido úrico e promove a regularização do ritmo cardíaco. Verduras adequadas Devemos considerar um dado importante, consumir frutas e verduras cruas é um aspecto realmente indispensável. A razão Ela nos oferece enzimas vivas que perdemos se as cozinhamos e que são básicas para o processo de limpeza de nosso organismo. Por isso, recomendamos que sejam consumidas cruas sempre que possível. A seguir, citaremos alguns exemplos de verduras adequadas para cuidar desses dois importantes órgãos. Aspargos Tem propriedades diuréticas que estimulam o funcionamento dos nossos rins. Eliminando toxinas e estimulando a evacuação de urina. Espinafre Rico em minerais, nós desintoxica e nos ajuda a limpar os rins. Salsão Perfeito para saladas, inclusive infusões. É diurético e rico em minerais. Beterraba Excelente para desintoxicar os rins. Vagem Excelente para os rins. Plantas medicinais Urtiga e dente de leão São diuréticas Limpa os rins e elimina o ácido úrico. Salsa Não importa como consumimos, crua ou em infusão. É uma erva excelente para limpar os rins. Para isso, basta beber um feixe de salsa durante 10 minutos em 2 litros de água. Depois, deixe repousar. Coamos e colocamos na geladeira. Tente consumir em 5 dias e descanse por uma semana. Isso fará com que os rins se limpem e todo o vestígio de sal no órgão seja eliminado. Devemos saber que a saúde de nossos rins e bexiga depende basicamente de nossa alimentação. Assim, devemos evitar alimentos ricos em gorduras. Sal, álcool, doces, sal, álcool, doces. Tudo isso fará com que os rins deixem de filtrar e purificar corretamente nosso sangue. Favorecendo na formação de cálculos renais e surgimento de problemas cardíacos. Já que é nossa responsabilidade cuidar de nossa saúde para alcançarmos uma boa qualidade de vida. Não seria demais prestarmos atenção especial em nossa alimentação. Incluir nela alguns dos alimentos que citamos acima. Adicionando em nossa rotina um pouco de exercício físico diário. Além de dias mais relaxados, evitando situações de estresse. Se fizermos isso, nosso corpo notará, nossa saúde melhorará e sem dúvida valerá a pena. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. E se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.